Pacote de lei anticrime chega ao Congresso Nacional. Meta do governo é combater corrupção, crime organizado e crimes violentos. Pacote prevê mudanças em 14 leis para dar mais agilidade ao Estado brasileiro. Estamos destravando a nossa legislação processual, quando nós temos um sistema de justiça criminal eficaz. E também no combate à violência, o governo federal se une a estados e municípios para traçar ações do Sistema Único de Segurança Pública. Escolas de todo o país vão responder a questionários sobre o número de alunas grávidas no ano passado. O objetivo é criar políticas públicas de prevenção à gravidez na adolescência. E veja também que o governo brasileiro prepara força-tarefa para a entrega de ajuda humanitária à Venezuela no dia 23 de fevereiro. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta terça-feira, 19 de fevereiro de 2009. O pacote anticrime foi assinado nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. São três projetos de lei que buscam combater a impunidade, aumentar a eficiência do Estado e trazer mais segurança para a população. O pacote anticrime prevê mudanças em 14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral. Para isso, o governo propôs três projetos de lei. Um que altera regras da justiça eleitoral, outro que prevê a criminalização do Caixa 2, e um terceiro que trata das principais medidas para combater a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. Todos com medidas que nós reputamos eficazes contra crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados. Não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. Estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz, que seja efetivo. Entre as medidas encaminhadas está a prisão após condenação em segunda instância e o cumprimento de pena em regime fechado para condenados por crimes considerados mais graves, como roubo e corrupção. Está prevista ainda a redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante a atividade, que o que for confiscado como produto de crime poderá ser usado por órgãos de segurança pública e também que os crimes cometidos com arma de fogo podem ter uma punição maior. O texto prevê também que líderes integrantes de organizações criminosas, ao serem encontrados com armas, iniciem o cumprimento da pena em presídio de segurança máxima. Os condenados que fazem parte desses grupos não terão direito a mudar o regime de pena, como sair do fechado para o aberto. A proposta amplia de um para três anos o prazo de permanência dos líderes de facções em presídios federais. No caso do Caixa 2, o ministro explicou que o governo está aberto a sugestões e que teve o entendimento de encaminhar o projeto de criminalização de forma separada. Existe o crime de corrupção, previsto no artigo 307 do Código Penal, e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual o governo fez disso antes? Nenhum. E depois de o pacote anticrime ser apresentado no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi ao Congresso Nacional entregar os projetos ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Mais detalhes na reportagem de Márcia Fernandes. O ministro Sérgio Moro chegou à Câmara dos Deputados acompanhado de uma comitiva de ministros, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes. Moro entregou ao presidente da Câmara o pacote anticrime e destacou que, junto com os parlamentares, o governo federal quer fazer mudanças. O governo tem que ser uma liderança nessa mudança e pretende fazer isso junto com o Congresso. É convencer os parlamentares do acerto das medidas e, obviamente, estamos abertos ao diálogo para aprimorar o projeto aqui dentro do Parlamento. Antes de virar lei, o pacote anticrime precisa tramitar no Congresso Nacional. Aqui na Câmara dos Deputados, os projetos foram protocolados, mas ainda não foram distribuídos para as comissões. Como são três projetos separados, eles podem tomar caminhos diferentes, podem seguir para avaliação de comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, ou podem ser analisados por uma comissão especial. Quem decide isso é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Depois de passar pelas comissões, é a vez de todos os deputados, juntos, aprovarem ou não o projeto no plenário da Casa. O passo seguinte é no Senado. Lá, o caminho é semelhante. O presidente do Senado define por quais comissões vão passar cada projeto. Depois, é a vez dos senadores avaliarem os textos no plenário. Concluída a tramitação no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro avalia se veta ou se aprova cada projeto do pacote. Secretários de Segurança Pública de todo o país se reuniram hoje em Brasília. O encontro contou com a participação do ministro Sérgio Moro. Eles trataram especialmente sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Como colocar em prática medidas para reduzir a criminalidade nos estados e implementar o Sistema Único de Segurança Pública, sancionado no ano passado? Desafios discutidos entre o governo federal e secretários estaduais e do Distrito Federal. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, as regras de repasse de recursos também foram tratadas. A ideia é assegurar investimentos no setor para todas as unidades da federação. O grande debate que já aconteceu agora é porque nós temos uma transferência do Fundo Nacional de Segurança Pública, 50% é transferência direta do fundo federal para o fundo estadual. Só que seria 1 bilhão e 200 que corresponde a 2% dos ganhos da loteria que o ministro conseguiu. Mas nós temos uma lei que chama o teto de gastos. E isso nos limitou a 500 milhões. Então praticamente nós ficamos com a mesma coisa. Então o que está se discutindo e se debatendo é que haja um alargamento orçamentário para que a gente possa desfrutar de uns recursos a mais e transferir para os estados. O encontro do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública vai até amanhã, quarta-feira. E cada secretário terá a oportunidade de apresentar as demandas específicas dos estados. O Brasil vai enviar ajuda humanitária à Venezuela. O porta-voz da Presidência da República falou sobre esse assunto hoje no Palácio do Planalto. O governo brasileiro está mobilizando uma força-tarefa interministerial para definir a logística da prestação de ajuda humanitária ao povo da Venezuela a partir do dia 23 de fevereiro atendendo ao apelo do presidente encarregado Juan Guaidó. A operação em cooperação com o governo dos Estados Unidos e coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores através da Agência Brasileira de Cooperação. A ajuda que inclui alimentos e medicamentos será disponibilizada em território brasileiro em Boa Vista e Pacaraima, estado de Roraima, para recolhimento pelo governo do presidente encarregado Juan Guaidó por caminhões venezuelanos conduzidos por venezuelanos. O Brasil se junta, assim, a esta importante iniciativa internacional de apoio ao governo de Guaidó e ao povo venezuelano. E ainda sobre a situação dos venezuelanos, um dos desafios é a inclusão deles no mercado de trabalho brasileiro. E, para isso, como parte da operação acolhida do governo federal, os imigrantes participam de cursos de capacitação para setores como a hotelaria, por exemplo. É o que vamos ver no vídeo a seguir, produzido pelo Exército Brasileiro. A Força Tarefa Logística Humanitária em Roraima está apoiando ações que visam a inserção de imigrantes venezuelanos no mercado de trabalho como mão de obra complementar naquelas vagas de empregos não preenchidas por brasileiros. O projeto Bril, que significa dignidade a imigrantes, como é que ele surgiu? Como é que surgiu esse projeto? Então, a ONG Missão Brasil-Venezuela, as meninas que trabalhavam nessa ONG, elas identificaram, elas vieram aqui, identificaram que existia essa necessidade, esse livro desses imigrantes com a área hoteleira do Nordeste, em São Paulo. Então, a ideia é sempre complementar o mercado de trabalho local. Muitas vezes, o hotel tem essa dificuldade naquela cidade de ter aquelas pessoas com perfil. Então, vem um imigrante, complementa o mercado, aquele local que o hotel ou o resort precisa. Para os imigrantes venezuelanos, este apoio logístico e social é de extrema importância. A arrecadação federal, em janeiro deste ano, registrou queda de 0,66% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas, de acordo com a Receita Federal, o Brasil está em um processo de retomada da atividade econômica. Quando a gente compara janeiro contra janeiro de 2018, eu estou comparando com uma base que já sofreu o efeito da retomada da economia. Então, como a minha comparação não é com dois anos atrás ou com o período de recessão, a tendência é que as bases comecem a se aproximar do ritmo real de recuperação. Então, isso para nós não é uma preocupação. O ritmo da retomada segue as características da nossa atividade econômica. A nossa atividade econômica é marcada, por exemplo, pela atividade industrial, pelo comércio, pela recuperação das vendas do comércio, pela atividade da indústria e pela atividade do agronegócio, que são as exportações. Então, uma composição de fatores ajuda a explicar. Já está aberto o período para a entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais 2018. A RAIS é o levantamento mais completo de empregadores e trabalhadores formais do Brasil. Vamos saber quem precisa declarar e como fazer na entrevista de Cleide Lopes. Já está aberto o período para a entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais à RAIS de 2018. O preenchimento e o envio do documento é obrigatório para todos os estabelecimentos dos setores públicos e privados. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador-geral de estatística da Secretaria de Previdência do Trabalho do Ministério da Economia, Mário Magalhães. Mário, o que seria uma RAIS e quem é obrigado a entregar essa RAIS? Olha, a RAIS tem uma importância geral para a sociedade brasileira. Como ela é o censo do emprego formal no Brasil, ela se presta, primeiramente, como fonte de direito para o trabalhador comprovar seu tempo de serviço. Além disso, o pagamento do benefício do abono salarial para quem ganha, em média, até dois salários mínimos é obrigatório estar declarado na RAIS, o trabalhador, para que ele possa receber esse benefício. Para as empresas, também é importante, porque o governo, com base na RAIS, também planeja políticas econômicas e fiscais. Quem deve entregar e até quando? Olha, a RAIS precisa ser declarada, como você enfatizou, por todos aqueles estabelecimentos que possuem um CNPJ, seja no setor público, seja no setor privado. Então, é um censo bastante abrangente. Além disso, você tem as categorias do SEI, que são aqueles empregadores individuais, que, tendo algum empregado durante o ano, precisa declarar. Aqueles que não tiveram empregados, não precisam declarar. E, além disso, você também tem os MEI, que, tendo algum empregado, também são obrigados a declarar. E aqueles MEI que não têm nenhum empregado, é a facultativa, a declaração. E todos esses atores precisam declarar a RAIS até o dia 5 de abril, impreterivelmente. Não há nenhuma previsão de prorrogação desse prazo. Então, nós pedimos que, quanto mais cedo fazer essa declaração, é mais conveniente para todos. O não encaminhamento desse documento pode gerar multas? Pode gerar multas. A não declaração da RAIS está disciplinada em decreto. Você tem uma multa mínima, que é de R$ 426,00, mas essa multa pode chegar até R$ 40 mil, a depender dos meses, do período de atraso e do número de empregados que essa empresa pode ter. Então, é conveniente, colaborando com a sociedade e evitando multa, o empresário providencie o mais rápido possível essa declaração. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você. É bom lembrar que a entrega desse documento é até o dia 5 de abril e esse prazo não vai ser prorrogado. E essa entrega é feita pela internet. De Brasília, Cleide Ló. As escolas das redes públicas e privadas de todo o país têm até 15 de abril para responder a um questionário sobre a quantidade de casos de gravidez em adolescentes na instituição. A ficha está disponível no sistema EducaCenso. As perguntas devem ser respondidas por gestores escolares ou profissionais determinados pelas instituições que devem considerar somente os casos de gravidez na faixa etária de 10 a 19 anos de idade registrados em 2018. A iniciativa do governo federal tem o objetivo de mapear o número de casos para apoiar a criação de políticas públicas de prevenção à gravidez na adolescência. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Acompanhe agora um resumo da agenda de hoje do presidente da República. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.